O comunismo é isso aqui, o cara entra no Brasil e toma tudo de você, fica de cima olhando e quer ver o país. Cara, você não saiu de São Paulo para ver a Amazonas, o asfalto onde tinha 300 a 500 a quase caminhões cheios de comidas perecíveis, se perdendo, atolado na lama, 10 anos, 20 anos, os caras lá não pudessem poder fazer nada e ninguém fazia nada. E o exército foi aí, tapete preto, Sinop, Apiacás, Novo Mundo, troca-tiros, Cuiabá, Curumbá, Porto Velho, Campo Grande, está tudo asfaltado, rio com ponte, onde tinha balsas, agora é ponte, tudo feito pelo governo brasileiro. Cara, é muita sacanagem você dizer que não. E aí tem aquela frase, ninguém mostra isso, eu não quero falar nome de empresas, ninguém mostra isso. Por que querem que o Brasil se torne uma Venezuela ou uma Cuba, porra? E eu não quero comprar uma casinha de 700 mil reais, um carrinho de 25 mil reais, para que de repente as pessoas vêm e tomem de mim. Trabalhei, eu tenho 66 anos, porra, e ver as pessoas querem tomar. E aí E aí E aí